Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer, né? E você já sabe, eu vou me apresentar primeiro, antes de tudo. Meu nome é Elô e estarei hoje na condução desse Pode Crer muito especial, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, mas antes de tudo, em primeiro lugar, você já se inscreveu no canal, você já ativou o sininho das notificações, você já deu um like, já procurou aí quais os convidados que você gostaria de assistir, então faça isso, tá? Se inscreva, envie também esse link desse vídeo para outras pessoas, grupo da igreja, da família, da sua sogra, de todo mundo que você puder, divulga, porque a gente precisa fazer esse canal crescer e que esse conteúdo continue impactando muitos e muito, 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 muita gente, tá bom? Antes de tudo, também, nós temos o Instagram, que você precisa seguir, e também o TikTok. Preste atenção, podecrer.ofc. Você segue, você vai assistir a vários cortes, você vai curtir muita coisa, vai compartilhar, vai enviar pelo WhatsApp, faz tudo o que você quiser, tá bom? Queremos você nos seguindo. E, gente, vamos apresentar a convidada de hoje e dar as boas-vindas para ela, porque existem muitas qualidades dentro dessa pessoa. Eu vou dizer algumas características que ela carrega com ela, vamos lá. Cantora, compositora, pastora, escritora, tora, 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 ora, 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 ora. Nós estamos falando de... Eixla! Oi, querida! Gente, são muitas coisas, né, Eixla? Eu esqueci, eu adoradora. Adoradora, escritora, oradora, palestrora. Ai, meu Deus. Seja bem-vinda ao PodCri, é uma alegria imensa. Você sempre foi um dos nomes mais requisitados e solicitados para estarem aqui, e nós conseguimos, porque a Eixla está de volta, a MK Music, e com isso também, abrilhantando aqui o nosso podcast. Obrigada, Elan, é uma honra estar aqui, é um prazer, é uma alegria, e eu estou muito feliz, estou vivendo um tempo de plenitude, um tempo de calma. Por favor. Calma, por favor. Calma, por favor. E estar aqui com você, nesse episódio do PodCri, nesse momento, é muito bom. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Em nome de Jesus. E vamos entrar nos lares, inspirando pessoas, em nome de Jesus, já quero profetizar isso. E aí, inspiradora, né? Cantora, composora, inspiradora. Eixla, a gente há pouco tempo, há um mesinho atrás, mais ou menos, a gente lançou o Tanque de Bethesda aqui na MK. Se você ainda não assistiu, corre no YouTube, gente, uma música impactante e maravilhosa. Você pode também ouvir nas plataformas digitais. Como é que está sendo esse Tanque de Bethesda para você, Eixla? Está sendo uma coisa surreal, de maravilhosa. Estou muito feliz. Uma canção que, assim, talvez eu não escolhesse se eu estivesse sozinha. Mas eu não estava. Eu tinha você, eu tinha a Marina. Ana e o autor, os dois autores iniciais, que foram o André Freire e o Pastor Lucas, foram muito generosos, permitindo que eu participasse dessa colaboração e dessa parceria. Uma canção ainda mais bela. É, colocando a minha identidade mesmo, a minha verdade. Isso eu acho lindo quando a pessoa não tem esse apego a uma obra, que ele permite que alguém vá lá e mexa para torná-la mais acessível àquela pessoa que está cantando. Não é que fique melhor ou pior, mas ficou acessível a mim no momento em que eu precisava. E eu amei. Foi algo maravilhoso. Foi uma experiência linda gravá-la e ao vivo, como foi feita, com todos. cantando ali, preservando tudo que foi feito. Então, uma experiência incrível. Eu trabalhei com um produtor diferente do que eu já havia trabalhado antes. A gente inovou em tudo, fez tudo diferente, tudo novo. O Ed Oliver foi o produtor da parte musical. O Diego Martins, da parte visual. E tem muita coisa linda. Vale a pena conferir. Confiram o clipe que está lá no canal da MK Music. Gente, belíssimo, belíssimo. Eu acho que dispensa qualquer comentário. Se você for lá assistir, você vai conferir. E o que eu acho também de mais impactante nessa canção é o Pega a Tua Cama e Anda, leve. Às vezes a cama dessa pessoa é um milagre que ela está precisando. Como que você idealiza isso na sua vida? Como que você vive esse refrão? Essa música tem tantas passagens maravilhosas. Ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê João 5, você vê um texto ali inspirador. E você se identifica com esse texto. Porque eu, por exemplo, já estive nesse lugar de paralisia. Vamos dizer assim. De não conseguir me mover. De esperar o movimento das águas para conseguir viver algo novo. E aquele homem estava nessa condição há 38 anos. Era muito tempo. Muito tempo. É uma vida. 38 anos você nasce, cresce. Quase envelhece. Esperando pelo milagre. Tem filhos. Quase tem netos. Enfim, é uma vida inteira. E naquele momento, chega Jesus ali. Sem que ele clamasse, sem que ele pedisse. Simplesmente Jesus se compadeceu. E eu estava lendo essa passagem hoje. Outra coisa me chamou a atenção. Jesus estava indo para uma festa. Olha que coisa incrível. Jesus estava indo para uma festa. Mas ele passou no lugar de miséria. Ele deu uma pausa e falou assim. Espera aí. Eu estou indo para a minha festa. Mas eu vou dar um pause aqui. Para entrar na miséria dessa pessoa. Porque Jesus é especialista em entrar no meio da nossa bagunça. E ele entrou na bagunça daquele homem. Na vida miserável que ele vivia. Interrompeu um plano dele pessoal. Naquele momento, como homem, aqui na Terra. Ele tinha uma vida social. Ele ia para festas. Inclusive, o primeiro milagre dele foi em um casamento. Uma festa de casamento. Mas, naquele momento ali, ele para. E ele pergunta. Você quer ficar curado? É muito interessante isso. O interesse de Jesus em saber se nós queremos ou não. Porque nós temos o direito de escolher. De querer ou não. E aquele homem deu uma resposta engraçada. Ele falou assim. Não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Meu Deus. Ele não sabia quem é que estava diante dele. Ele não sabia que a fonte. Estou esperando há 38 anos que alguém me tire daqui e me coloque debaixo dessas águas. Eu estou esperando o movimento das águas. Mas, quando elas se movem, vai alguém primeiro. Aquela pessoa que fica naquele lugar de... Todo mundo tem a sua vez menos eu. Todo mundo é abençoado menos eu. Só eu estou sofrendo na face da terra e mais ninguém. Mais ninguém. E não é assim. A gente sabe que a luta vem para todos. Todo mundo tem a sua batalha pessoal. E aquele homem estava vivendo a batalha dele. Mas, a fonte chegou. E quando a fonte chega, ela supere todas as nossas necessidades. É o encontro. É o encontro ideal. É o encontro ideal. E aquele homem encontrou ali a cura. Jesus não só curou, mas perdoou dos seus pecados e orientou. Não peques mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, a gente percebe que a doença dele provavelmente estava ligada a algum pecado. Mas, não quer dizer que todas as doenças estão. Nós passamos por lutas nessa vida independente do que... São as permissões de Deus. Vivemos. Independente do que estamos experimentando. Existem tempestades que são provocadas. Por nós. Como a de Jonas. Jonas entrou naquele barco e causou uma tempestade. Quem estava ali, sofreu junto. Mas, existem algumas tempestades que a gente enfrenta. Só porque a gente está com Jesus. Jesus chama a gente para o outro lado e não diz o que vai acontecer. Só pelo fato de nós escolhermos ele. Não há outra saída também em alguns momentos. Exatamente. E, já já, a gente vai conferir a música também. Que é o próximo lançamento. Que é a canção? Pode falar já? Pode. Em primeira mão? Vamos anunciar aqui. A canção é... De manhã. De manhã é o nome da canção. E participação especialíssima do meu amigo Samuel Messias. Ungido. Abençoadíssimo. Ungido. Vozeirão. Fez toda a diferença. Sou muito grata. Gente, eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Talvez seja a sua também. Eixla. Eu amo o seu nome, né? Eixla. Não sei como é que a sua mãe te chamava. Eixla, vem aqui. Mas, de qual a origem desse nome? A origem é da cabeça do meu pai. Foi ele que inventou. Sim, amiga. Eu pensei que era importado. Não, meu pai inventou meu nome. Porque ele tinha uma sobrinha chamada Ergila. Meu Deus. Ergila. H-E-R-G-I-L-A. E ela... É... Tem um nome. Tinha um nome diferente que ele gostava muito. Né? Então, ele... Quando minha mãe engravidou de mim, ele falou que eu quero botar um nome parecido. Ele trocou as letras. E foi lá e botou. Gente, que lindo. Uma troca de letras. Ele ficou incrível. Porque existem muitas pessoas, muitas meninas com nome de Eixla, né? Agora tem um monte de Eixla, né? Graças a você, você sabe. Mas o primeiro foi meu. Então, queridas, o culpado foi meu pai. Gente, reclama com o pai dela. Eu falo aqui. Eu tive que passar a vida toda a sua letra no meu nome. É Y-S-H-I-L-A. Até hoje. Quando eu chego no lugar que eu falo Eixla, o pessoal fala, hã? Tipo, consultório médico. Eixla? É Y-S-H-I-L-A. E as pessoas devem errar e devem ver você errado. Sempre. E cantora Mirim, você começou a cantar em algum momento. Cinco anos de idade na igreja. Alguém te treinou pra isso. Quem foi essa treinadora maravilhosa? Cinco anos de idade eu já cantava na igreja, no conjunto infantil, lá na Assembleia de Deus, em Cordovil, no Rio de Janeiro. Eu nasci em Fortaleza, mas eu fui pro Rio com quatro anos. Eu lembro dessa igreja, sabia? É, você lembra? Eu lembro de você lá também. Mas vamos seguir. Meu Deus, aí eu entrei nesse coral, que era dirigido pelo pastor Rael e a irmã Marta, que ainda são vivos, meus amados mentores da infância. O conjunto era enorme, a gente tinha um culto nosso por semana, só com as crianças. E a gente cantava, e tinha consagração, e ali a gente era batizado com o Espírito Santo, e o poder caía, e era a coisa mais linda. E se eu não me engano, nessa igreja também tinha Josiane, né? Eu tinha, a Josi, ela é de uma geração um pouquinho depois da minha, quatro anos mais nova, então, quando eu tinha cinco anos, ela tinha um. Quando eu saí do conjunto infantil e fui pro dos adolescentes, a Josi entrou no meu lugar. Inclusive, ela ficou sendo solista, tá? Gente. Do coral que eu solava, e assim, fomos juntas. A gente tem uma caminhada bem extensa, eu e Josi, porque depois ela entrou no Altos Louvores comigo, eu saí, ela ficou com a Lislane lá, participando, né? E depois eu arrastei a Josiane e a Lislane pro Voices, e até hoje a gente tá juntas. Hoje ela é minha pastora, lá na DEVEC. Mas nessa infância, quem te motivou de verdade a começar a cantar? Meu pai, meu pai sempre acreditou muito. Na verdade, ele me obrigou a cantar, né? Ele é aquele tipo de pai que diz, vai cantar sim, você não tem querer. Por quê? Por que sim? Por que não? Por que não? E a primeira composição? Como começou a nascer a composição? A primeira composição foi perto de eu casar, eu ainda era solteira, e a Fernanda Brunck teve coragem de gravar. A Fernanda tava fazendo é, mas o que que aconteceu? A Fernanda ainda não era da MK, e a gente já era amiga, e ela tava gravando aquele disco Ao Fechar Meus Olhos Bem Maior Bem Maior, só que ele era um disco independente, eu fiz vocal, eu, Lislane, tudo no estúdio do Emerson, o Emerson não era namorado dela, a gente tava torcendo pra ser, eu que apresentei E foi assim, e quando ela gravou essa música, esse CD, ela precisava de uma música pra completar, e eu cantei uma música chamada Com Você, e ela falou, me dá que eu gravo, ela teve coragem Com você e gravou? Com você e gravou, e eu cantei com ela ainda, e aí depois o Alto Louvores gravou mais uma música minha, e eu fiquei assim, ah tá bom, eu não sou compositora, meu pai dizia que eu era, mas eu não acreditei nessa parte, entendeu? Só que, passou um tempo, as lutas vieram, as provas, as minhas experiências pessoais, e eu comecei a me trancar no quarto pra buscar a Deus, pra orar, e ali começaram a nascer as primeiras canções, e elas foram sendo inseridas aos poucos nos discos, né? Nos CDs, eu gravei uma aqui, gravei outra ali, até que o primeiro disco que eu ousei gravar mais canções minhas foi O Deus Proverá, aqui pela MK, eu gravei acho que umas seis canções minhas, se eu não me engano, e a partir dali eu criei coragem, e aí os meus álbuns passaram a ser predominantemente autorais, mas sempre cantando canções de outros autores também, inclusive a primeira canção que estourou aqui na MK foi Tirame do Vale, que é do Livre de Tom Farias, uma canção lindíssima, eu tô sempre aberta, muito aberta a receber canções de todos, claro, de muitos compositores, eu amo. De ser cooperadora também nessas compositores. De ser colaboradora também, claro, e, ou não ser, enfim, mas eu amo, e a gente foi construindo essa história aqui como compositora também. Agora, a eixo lá na adolescência, a gente já sabe que você nasceu num lar cristão, foi criada por uma mãe incrível, pelo seu pai que te influenciou muito na reta da música, mas a eixo era da adolescência? Então, eu fui, na adolescência eu tava ali na igreja, fui criada na Casa do Senhor, saí do conjunto infantil, fui pro coral de adolescentes, e com 15 anos eu já entendi, entrei no grupo Altos Louvores, eu, muito cedo eu ingressei nessa vida, de estúdio, na época que o estúdio era fita de rolo, gente, não vão contar quantos anos eu tenho, por favor. Não façam conta, por favor, também. Eu sou do tempo que a gente tinha que gravar uma música, tipo, 10 vezes pra dar certo, porque não tinha o Pro Tools, não tinha um recurso pra dar aquela afinadinha na nota que ficou quase lá, mas não chegou. Tinha que voltar tudo de novo. Tinha que voltar tudo em vocal. Quando um errava, imagina, você tava dentro do estúdio, com 5 pessoas gravando vocal, se uma pessoa errasse, tinha que fazer tudo de novo. E não podia colar, você tinha que gravar, gravar e gravar todos os refrões, todos os, né, os contracantos. E eu já tava com 15 anos inserida nesse cenário. Faltavam todas as aulas do meu ensino médio, que na época era o segundo grau, de sexta-feira, porque eu já tava cantando, já tava na estrada. E foi com muita dificuldade que eu consegui terminar os estudos. Não consegui entrar numa faculdade, por quê? Eu já tava na música. Deus me escolheu e pronto. Se eu escolhi esse caminho, não, não era o meu sonho. Meu sonho nunca foi ser cantora. Nunca foi ser cantora. Teve algum momento de você estar desviada da presença do Senhor? Dentro da igreja, sim. Sim, né? Sim, dentro da casa do pai. Porque às vezes o adolescente, ele tá dentro da igreja, mas... É, porque é lindo você nascer no lar cristão, mas muitas vezes você banaliza isso. Por nascer na igreja, você começa a se acostumar com aquilo que é sobrenatural. A gente vive num mundo sobrenatural. A gente passa o tempo todo dentro dessa atmosfera, a gente vê milagre. A gente vê coisas acontecerem na vida das pessoas. E é tudo normal, é. E, na verdade, é um grande privilégio fazer parte desse mundo, dessa atmosfera. Eu me considero privilegiada quando eu vejo os livramentos que Deus me deu, as portas que Ele abriu durante a minha adolescência, como as coisas se encaixaram, como Deus me mostrou qual era o meu propósito. E o que é pecar? Pecar é sair do propósito. Pecado é fugir do propósito para o qual você foi criado. Deus te cria, mas antes de Ele te criar, já tem um propósito para você. E o nosso desafio é nos alinharmos a esse propósito. É compreendermos qual é a vontade de Deus. Quando nós compreendemos, tudo caminha de forma equilibrada. A vida é perfeita, a vida nunca será, porque desse lado da eternidade não tem perfeição. Aqui tem batalha mesmo, tem luta. Mas você está vivendo debaixo de um certo equilíbrio. Quando é que tudo desanda? Quando você sai do teu propósito. E aí você começa a abrir concessões, começa a dar o teu jeito e o pecado entra. A autossuficiência, ela atrai o pecado. Quando você começa a achar que você consegue dar conta sem Deus. E nessa fase adolescente e da juventude também, falando para os nossos adolescentes que estão assistindo esse podcast, eles precisam também buscar as suas próprias experiências com Deus. Porque às vezes a experiência dos pais não pode ser a mesma experiência dele. Não, tem que buscar. Buscar esse encontro. E é legal porque é tão acessível, né? Deus é tão acessível. Jesus promoveu para nós um novo e vivo caminho. É um caminho vivo. Não é um caminho morto, não é um caminho entediante. É um caminho vivo, cheio de aventuras, cheio de impossibilidades que se tornam possíveis na medida em que você caminha com Jesus. Porque o mundo pinta que o crente é aquele do tudo não pode. E os adolescentes às vezes ficam um pouco desmotivados com isso. Não pode, não é do tudo não pode. É do tudo eu dou conta de não fazer porque Jesus me preenche. Então eu não preciso beber todas para ser divertido. Eu me divirto sem a bebida, sem a droga, sem o pecado, sem o ficar com todos. O sexo da maneira como está sendo construído hoje, uma forma tão deturpada. Essa sexualização precoce das crianças está sendo uma coisa nojenta demais. É tudo muito sem pudor, não tem mais aquela coisa do mistério, do vamos aprender pouco a pouco, vamos respeitar cada fase. Está sendo uma violência contra as crianças, os adolescentes estão em crise. E eu tenho vivido isso, Lili, como pastora. Eu tenho atendido tantos adolescentes com crise de ansiedade. Tem sido assim um tempo bem desafiador ser mãe de adolescente nesse momento. Eu não tenho mais filhos adolescentes, tenho filhos na fé, mas eu me compadeço. Tem hora que eu saio do gabinete e eu vou ali para o meu canto com Deus orar, me coloco no lugar dessas mães. Eu já tenho os meus desafios, mas eu me compadeço dessas mães nesse tempo porque eles estão sofrendo. E esses adolescentes estão sofrendo e eu me compadeço deles também, porque eu vejo que o sofrimento deles é real, é genuíno. Porque às vezes eu penso que um adolescente dentro da igreja, ele tem as suas crises também, como você colocou, as questões da ansiedade, a tecnologia exacerbada na mão. Agora imagina se esses adolescentes não estivessem na igreja. Muito pior. O tanto quanto poderia ser muito pior. É totalmente desequilibrado, é um negócio surreal. Tem até um filme que eu indico que é o Divertidamente, o 1 e o 2. Eu assisti o 2 recentemente. Eu achei tão interessante porque, vou dar um spoiler aqui. dentro dessa puberdade, chegou a puberdade, um botão é acionado e todos os sentimentos que tem ali dentro da mente daquela pessoa são substituídos por outros. O líder é a ansiedade. Quem lidera é a ansiedade. A ansiedade tem um palco enorme na adolescência. E realmente nós ficamos inseguros. Nós nos precipitamos. E tem gente vivendo uma adolescência eterna, inclusive. Exatamente. Que nunca saiu desse lugar. E a gente, como crente, precisa entender que a ansiedade é pecado também. Porque Jesus falou assim, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Como é difícil combater a ansiedade. E assim, eu disse até isso ontem na sala de... Eu disse isso há um tempo atrás na sala de visitas. Mas é importante a pessoa entender que o gabinete pastoral é um lugar de cura, mas não anula o consultório. Sabe, eu acho que Deus usa os psiquiatras, Deus usa os psicólogos, mas nada disso anula também a parte espiritual. Elas caminham juntas. Você precisa ser uma pessoa de oração. Ora pelo seu filho, bota a mão lá na cabeça dele, ministra ele, mas presta atenção para os sinais. Tem uma frase maligna que diz assim, quem vai se matar não avisa. Não é verdade. Avisa. Dá muitos avisos. Deixam sinais. É, deixam sinais. E é importante a gente prestar atenção. É que às vezes a gente, não é que a gente não ama, é que a nossa vida é um corre tão grande, e às vezes a gente não percebe. Também não quero aqui impor uma culpa sobre as mães que estão vivendo isso nesse momento, ou os pais. Porque a culpa não faz nada por ninguém. Por isso que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, e ele não está aqui para nos culpar. A gente tem que sair desse lugar de culpa, mas enquanto você ainda tem tempo, assuma essa responsabilidade, e ajude esse adolescente, essa criança, de diversas formas. Use todas as frentes que você puder. Sabe? Bota no terapeuta, bota no psiquiatra, se precisar medicar, medica. Bota a mão na cabeça, leva no gabinete do pastor, olha nos olhos desse adolescente, deixa ele falar. E às vezes a gente acha que a dor deles é banal, né? É uma coisa boba, está fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas aquela tempestade, para ele, é uma tempestade. E é uma tempestade muito importante. Sim, a gente não pode menosprezar, né? A gente precisa respeitar. Eu, como pastora, tenho visto muito isso agora. Tenho participado dessa realidade dos adolescentes mais de perto. E eu espero que nós, como igreja, sejamos uma fonte de cura para os adolescentes dessa geração, porque eles são os pregadores, não de amanhã, mas de hoje. Sim. De hoje, né? Porque são eles que vão para os colégios, são eles que estão dentro, eles estão dentro das salas de aula e podem influenciar. E precisam mostrar Jesus nos seus comportamentos, né? Exatamente. E tentarem não ser perseguidos por isso também vai ser impossível, né? Porque a percepção vem quando a gente diz que é de Jesus. Quando a gente está numa sala de aula e fala, não, eu sou evangélico, eu sou cristão. A gente tem que ficar atento a isso também. Mas, voltando nessa questão da adolescência, juventude, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o encontro com o Odilon. Oi. Por toda a vida. Eu encontrei o Odilon, ele tinha 17 anos. E ele era o filho do pastor da outra igreja. O pastor José Santos. Meu Deus, filho de pastor. É, filho de pastor. Que benção. Achei o meu príncipe. E nós começamos a namorar. Eu, muito novinha, inexperiente. E quando eu dei por mim, eu estava apaixonada. Mas o meu namorado, ele não era crente como eu pensava. E eu só descobri isso um ano depois. Não que ele não cresça em Jesus. Mas ele estava muito envolvido com uma coisa destruidora na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase. Ele estava envolvido com drogas. E a droga, o vício, ele é um fator limitante. Ele é algo que te atrasa, que te prende, que te impede de viver o teu propósito. E o Odilon ficou preso nesse lugar durante 11 anos. Quando eu o conheci, ele já estava há alguns anos. Mas eu não sabia. E aí, os pais dele vieram conversar comigo. A mãe, as irmãs me contaram. Só que eu já estava apaixonada. E eu falei assim, vou encarar essa. Aí eu tive que me envolver muito mais com Deus. Porque foi uma batalha grande. Acho que foi a primeira grande batalha que eu tive que encarar na minha vida. Batalha espiritual, que eu estou falando, né? Porque é o tipo de batalha que não é... Você não vence com o poder da palavra, da persuasão, da manipulação. Você não vence com... Se você me amar, você não vai fazer isso. Não vence dessa forma. Não. Você vence com oração, com amor. Às vezes com muito silêncio também. Você tem que se calar para Deus falar. Eu acredito que em todas as batalhas espirituais, nós precisamos entender que Deus dita a hora da nossa fala. E quando a gente tenta falar na hora de Deus, aí o negócio fica conturbado. Porque Deus nunca vai agir com o nosso poder de manipulação. Ele nunca vai compactuar com isso. Deus tem algo para nos oferecer, que é o poder dEle. E esse poder atua na medida em que a gente depende dEle. Que a gente acredita no sobrenatural, naquilo que Ele tem para nos oferecer naquela hora. Eu, por um tempo, errei bastante. É como se a gente estivesse desperdiçando esse poder. Sim. A gente desperdiça. O tempo todo no meio da luta por conta disso. A gente desperdiça esse poder. Principalmente quando a gente é criado na casa de Deus, que a gente já está acostumado. A lidar com aquilo que é sobrenatural. E a gente começa a banalizar o que não é banal. E eu, por um tempo, tentei vencer essa batalha, esse gigante, na força do meu braço. E, entre idas e vindas, eu namorei, noivei, terminei noivado, casei com o Odilon. Cinco anos dessa batalha. Depois, mais um tempo de casada, que eu passei com o Odilon. Ele teve uma recaída muito grande no primeiro ano do nosso casamento. E foi desafiador. Foi bem desafiador. E, nessa época, eu já estava gravando, aqui na MK, o meu primeiro disco pela gravadora, que era o Tira-me do Vale. E eu pensei, meu Deus, não vai dar bom isso. Como que eu vou conseguir dar conta de ser uma cantora, uma adoradora? Eu já tinha noção do chamado que Deus tinha na minha vida. Já tinha dito sim para esse chamado. Já estava engajada nesse projeto. Mas, olhava para o Odilon e falava, meu Deus. E como é que vai ser isso? Ele chegou a dizer para mim, vai, volta para a sua casa. Não vai dar certo. Você pensou em desistir em algum momento? Vou desistir desse casamento, porque não fui chamada para isso. Elô, eu não pensei em me divorciar dele. Não pensei. Eu casei para sempre. Eu amava e amo muito o meu marido. Mas, eu sofria tanto, tanto, com a possibilidade do Odilon chegar, de eu receber uma notícia que ele tinha morrido no morro tal, na comunidade tal. Enfim, no meio de um tiroteio. Nossa. Nos lugares, na boca de fumo tal, onde ele ia buscar as drogas. Era muito triste. E eu era muito nova. Então, eu não compartilhava isso com os meus pais, porque eu tinha no meu coração uma esperança de que um dia ele ia ser liberto, eu ia perdoar, e se eu ficasse falando mal dele, ninguém ia perdoar. Eu tinha essa certeza no meu coração, e essa certeza só pode ter vindo do Espírito Santo. Porque hoje em dia... Eu tinha vontade de desistir, mas o Odilon chegou a me sugerir, volta para a casa dos seus pais, porque eu não vou mudar. Mas eu, naquela hora, lancei uma palavra. Aí, o poder da palavra é profética. Porque ele disse, volta para a casa dos seus pais, porque eu não tenho jeito. Eu olhei para ele e falei assim, eu fico com a promessa. Deus me prometeu que eu ia casar com o homem de Deus. E me prometeu mais, que ele ia ser pastor. Então, eu não vou esperar. Eu vou pagar para ver. E eu sabia que ele me amava também. Eu também amava demais. Então, graças a Deus, esse amor também por ele, né? Sustentou o nosso relacionamento e a presença de Deus. Quando eu falei, Deus, a partir de agora, não vai ser mais do meu jeito. Não vou mais gritar, não vou mais fazer do meu jeito. Deus entrou em ação ali, sabe? Foi muito instantâneo, Lô. Porque hoje a gente vê o fim dos casamentos tão banalizados por qualquer coisa. E aí, quando você dá um testemunho como esse, eu de verdade, né? Eu peço que o Espírito Santo, neste momento, esteja falando a muitas pessoas. Que você precisa, de fato, colocar o seu casamento diante do Senhor. E fazer com que essa promessa continue. Não desista. O início do casamento já é um desafio para qualquer pessoa. Sim. O início do casamento não é fácil. Porque é muito lindo a lua de mel. O sonho, a noite de princesa. Todas as atenções voltadas para você. Aquele comecinho. Mesmo para quem não teve uma festa, né? Meu casamento foi muito simples. Eu não tive nada disso. Que hoje, todo mundo tem aí. Se fosse hoje, eu ia pegar patrocínio de tudo que é lugar. Arroba, arroba. Arroba. Vamos lá, gente. Vamos fazer um vestido de noiva. Na época, tudo teve que ser muito batalhado, muito suado. E foi maravilhoso. E foi muito gostoso. Dessa forma também. Eu só tenho boas lembranças desse dia. Sabe? Foi um dia especial. Mas o começo foi tão desafiador. Porque são duas pessoas, duas culturas, duas famílias diferentes. Você coloca ali, fecha a porta e sai. Vira hospício. E o Odilon ainda tinha esse agravante, né? Essa questão das drogas. Então, a gente teve uns pega, assim. E é um mega agravante. É, um mega agravante. A gente teve umas brigas sérias. Nunca me encostou o dedo. Nunca foi violento comigo. Mas eu fui violenta com ele. De gritar, de, sabe? De querer sacudir, falar. Para, larga essa droga. Isso não vai fazer nada por você. E tentar ganhar no grito. E o Odilon, ele sempre foi muito tranquilo. Ele puxou o pai dele, a mãe. Os dois são muito tranquilos. Mas ele ficava nervoso. Ele socava a parede. Porque ele estava drogado. Ou em crise de abstinência naquele dia. Porque estava dois dias sem usar droga. Então, era assim. Era um hospício, sabe? Se Jesus não tivesse entrado ali, interferido. No curso dessa história. Eu não estaria aqui hoje. Em que momento aconteceu essa libertação? Em que momento houve essa manifestação poderosa de Deus? Pois é. A partir do momento que eu disse para ele. Que ele me disse, vai embora. E eu disse, não vou. E eu fico com a palavra de Deus. Eu mudei minha abordagem. Eu mudei a minha forma de... De brigar. E eu entendi que a minha briga não era com Adilon. Eu entendi que eu ia ter que parar de brigar com ele. E começar a brigar com o diabo. Como é que a gente briga com o diabo? A gente briga. Atenção. Anote. É, anote. Pegue seu papel e caneta. A gente jejua. A gente ora. E a gente adora. A Deus. E a gente traz o céu para onde a gente está. A gente traz o céu para dentro da nossa vida. Para a nossa casa. A luta tem o potencial de trazer o inferno para onde a gente está inserido, né? Tem gente que grita ainda. Isso é um inferno. Nunca diga isso. Nunca diga que a sua luta, sua vida ou sua casa é um inferno. Nunca diga. Não chama o inferno para perto de você. Não chama. Porque a sua boca é santa. Ela é profética. Você precisa abençoar. Você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. A gente precisa entender que nas nossas palavras há poder. Quando eu entendi isso, o Espírito Santo começou a me mostrar como é que eu tinha que lutar. Então, o Adilon saía. Aí eu ia limpar a minha casa. Não tinha empregada. Ia limpar a casa. Pegava o óleo. Ungia todos os lugares da casa. E começava a adorar a Deus. E joguei fora tudo que era música secular. CD de música secular que eu tinha. Não julgo quem está ouvindo. Não estou julgando quem ouve. Eu apenas estou dizendo que foi uma estratégia que Deus me deu. E a sua atitude de fé, minha gente. Foi a minha atitude naquele momento porque eu precisava ficar longe das distrações. Então, eu abandonei tudo que me distraía. Eu falei, Deus, eu vou entrar nessa batalha. Em prol da vida do Adilon. Honra a minha vida. E ali, comecei a batalha. Porque eu fui desafiada por Deus. Quando o Adilon disse assim, nunca vou ser crente, nunca vou voltar. O Espírito Santo me veio com outra declaração. Se ele não me quiser, você vai me querer? Com outra pergunta, né? Digamos assim. Então, eu me vi naquele lugar. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Mas eu estou precisando que o meu marido se converta para que eu possa ser feliz, ser plena. Ali eu aprendi uma lição que eu nunca mais vou esquecer. Ela vai ficar para o resto da minha vida. Ninguém pode ser feliz no outro. Apenas. É claro que a gente coloca as expectativas, sim, nas pessoas que a gente ama. É lógico que isso é normal. Porque na medida em que a pessoa é feliz, aquilo te deixa feliz. Mas nós precisamos encontrar essa plenitude primeiro em Deus. E quando nós entendemos que nós somos plenos, que nós somos completos em Deus, a gente consegue seguir a vida, apesar do que nos falta. Apesar das decisões erradas que os outros tomam. Apesar daquilo que está fora do nosso controle. E eu tive que aprender isso muito nova. Eu me casei com 23 anos. Sabe, naquele primeiro ano, muitas coisas foram reveladas a mim pelo Espírito Santo. Na medida em que eu decidi ter uma vida santa, ter uma vida com Deus. E decidi colocar Deus no centro da minha vida. As coisas começaram a andar e começaram a acontecer. Como foi a questão da libertação do Odilon? Eu estava gravando Tira-me do Vale. E ele nessa vida. E eu tinha feito um propósito com Deus. Não gritar mais com ele. De não ir mais atrás dele lá na boca de fumo. Porque eu fiz isso, tá? De não ir atrás dele no meio da rua pedindo para Deus me revelar onde ele estava. E trazer ele de volta. Também fiz isso. Deus me revelou onde ele estava e eu trouxe. Assim, foram muitas loucuras. Eu falei, Senhor, agora... Eu entrego a ti. Tá aqui o controle. Assume. E eu vou cuidar da minha vida. Porque se vai começar um milagre na minha casa, que comece por mim. Eu não posso ficar esbagaçada, destruída. E daqui a pouco, quando o milagre chegar, eu vou estar destruída. Uma das lições que eu aprendi também nesse tempo foi esse. Deus te quer inteira para viver seu próximo milagre. Uau! Então, eu resolvi abraçar essa verdade e esse modo de vida, sabe? Vivendo acima das adversidades. Acima daquilo que eu... Foi uma decisão. Foi uma decisão muito jovem. E eu comecei a perceber que o meu relacionamento já estava melhorando. Até que um dia eu vim aqui colocar a voz na música Tira-me do Vale. E eu estava aqui com o meu produtor. Na época era o Emerson Pinheiro. E eu pedi licença. Fui no banheiro para orar. E me ajoelhei no banheiro. Ali embaixo, aquele mesmo banheirinho onde a gente... Do lado da sala de maquiagem. E eu pedi a Deus. Senhor, me dá um sinal hoje. De que eu estou na direção certa. Porque eu estou tão cansada. Eu estou tão exausta dessa batalha. E eu vou chegar em casa hoje. E o Adilon vai chegar de madrugada de novo. E eu vou ter que fingir que nada aconteceu. Eu vou ter que ficar calma. Minha vontade era gritar. Mas eu tenho que ficar calma. Mais uma vez. Me ajuda. Me dá um escape. Eu já tinha orado assim tantas vezes. Mas naquela vez ali... Deus respondeu. Por isso que eu digo, não desiste de orar, não. Porque vai chegar o dia da resposta. Sabe? Às vezes a pessoa está naquele... Naquele desânimo. Pensando, eu já oro há tanto tempo. E nada acontece. Mas chega o dia do derrepente de Deus. E esse foi o dia para mim. O inesperado. Foi o dia do inesperado. Eu... Claro que eu tinha fé o suficiente para crer que Deus podia. Eu só não sabia que era naquele dia. E quando eu cheguei em casa... O Adilon não estava. E eu o esperei até de madrugada. E quando ele chegou, eu estava lá deitada na minha cama. Fingindo que estava dormindo. Essa é a melhor parte. É. E aí ele foi. Ele se ajoelhou ao pé da cama e falou... Ê Êxula, ora por mim. E faz a seguinte oração. Ou Deus leva ou Deus transforma. Mas do jeito que ele está, ele não quer ficar. Seu ok, vivo eu não vou ficar. Exatamente. E eu fiz essa oração de entrega. Foi difícil. Foi duro. Mas eu entreguei. Teve medo de fazer essa oração? Muito. Muito, porque naquele momento ali, era tudo ou nada. Eu não estava orando só pelo meu marido, eu estava orando por uma pessoa eterna que estava colocando na mão de Deus a sua eternidade. E estava dizendo, eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. E eu não vou para o céu se eu continuar nessa condição. Ele tinha essa consciência. E eu orei por ele. Botei a mão na cabeça dele, orei e entreguei. E os dias se passaram, o Odilon se programou para ir no retiro. Ele ficou em casa, claro, teve uma crise de abstinência, mas ficou firme. E eu percebi que ele estava alvoroçado, que ele estava ansioso, mas ele segurou firme. E o Espírito Santo entrou em ação ali, dando poder para ele, dando força. Porque o Espírito Santo entra nessa hora, nessa parceria, sabe? Na vida de quem quer se levantar. E o Odilon foi para o retiro espiritual da igreja na mesma semana. E eu fui para a mesma semana. Teve um retiro espiritual que foi num sítio. A igreja da Penha fez esse retiro de carnaval. Porque o carnaval era o inferno na Terra. Continua sendo. Continua. Mas para quem era casada com uma pessoa dependente química, para quem é, eu sei que é. A pior época, uma das piores épocas. E o Odilon falou, eu vou para o retiro. Eu dei glória a Deus. E eu tinha uma viagem marcada com a pastora Antonieta Rosa. Eu não era, eu não tinha disco pronto ainda. O meu disco ainda não estava pronto. Mas ela quis me levar nessa viagem, porque Deus quis que eu vivesse esse momento profético. Que eu vou contar aqui. E eu fui para o Macapá. Para o outro lado do Brasil. Participar de um evento de jovens. Eu, a pastora Antonieta Rosa e a Josiane. E a gente cantava as músicas do Altos Louvores. O Voices não existia, tá? Cantava as músicas do Altos Louvores. Cantávamos as nossas canções. E no último dia daquele retiro, daquele evento, a pastora Antonieta pediu para nós orarmos pelos jovens pelo batismo com o Espírito Santo. Para que eles fossem batizados. E eu comecei a orar. Só que naquela hora, era o último dia, no dia seguinte eu ia voltar. Naquele retiro, naquele hotel que nós ficamos, né? Porque nós ficamos num hotelzinho ali próximo à igreja. Não tinha telefone. Eu não tinha telefone celular. Estou falando de 27 anos atrás. Eu não tinha celular. Qualquer para saber as notícias. Como é que eles estão, como é que está indo tudo. Não tinha notícia. E onde ele estava também não tinha telefone. Não tinha como. E ali, eu estava vivendo um céu na terra. Ok? Porque eu estava ali só poder. Gente sendo curada. Sabe? A pastora Antonieta. Está Deus usando ela. Ela é uma profeta de Deus. E eu ali do lado, vendo tudo aquilo. Gente, o meu milagre. Cadê? O meu coração, assim, feliz. Mas quando chegou no último dia, eu falei. Vou voltar para casa. Será que o Odilon está em casa? Será que ele foi para o retiro? Será que ele fugiu do retiro? O que aconteceu? Meu Deus. E o medo tomou conta do meu coração. E aí, naquela hora em que eu estava pensando isso, veio uma irmã rodopiando pelo meio da igreja. E falando em mistério. As melhores. Eu sou assembleana, tá, gente? As melhores que tem. E naquela hora eu falei, para que isso, né? Meu Deus, por que a irmã não vai lá só? Varou, roda para lá, Varou. A irmã não vai entregar o... O mistério não é comigo. É, por que ela não vai entregar o recado? Mas para que isso? Eu querendo dizer como é que o Espírito Santo age. Aí eu falei, eu vou lá no banheiro. Eu fui no banheiro e a irmã foi rodopiando atrás de mim. Ah, não. No banheiro. E aí, quando eu cheguei lá... Bateu na porta? Eu estava aberto, gente. Não, eu entrei no banheiro. E aí, daqui a pouco, eu ouço aquele toque. A irmã falando de mistério do lado de fora. Eu falei, eu não estou acreditando. Ah, Glória. Quando eu abro a porta, eu ouço aquela voz. Por que você está preocupada com aquele que ficou lá? Ah, não. E ela me disse, quando você chegar lá, você vai ter uma surpresa. E eu vou usar vocês dois na minha obra. E vocês vão ultrapassar fronteiras. Vocês vão viajar por esse mundo afora pregando a palavra. E liberou uma palavra para mim e para a Josiane também. Dizendo que nós teríamos o ministério juntas. Eu não sabia do que se tratava. Gente, Deus fala. Eu pensei, gente, ela está confundindo. O alto louvor já acabou. Eu já saí. O que será que ela está falando? Você pensava no Voices? Nem existia possuída. Nem existia. Até porque, quando o Voices foi idealizado, era eu, Marina e Fernanda. E aí, depois, a Josiane vieram para fazer um apoio de vocal. E elas acabaram ficando. Quando eu vi o Voices, eu falei, olha aí. E não só isso. A Josiane, a pastora Josiane. Hoje, ela é pastora na ADVEC global. O pastor Odilton, o marido dela, é o vice lá, junto com o pastor Silas Filho. E nós temos o ministério juntas. Nós caminhamos juntas há 30 anos. Tudo o que foi dito ali se cumpriu. Será que essa profeta está assistindo esse podcast? Então, eu não sei, porque eu nunca mais a vi. No céu, eu vou querer. Varoa, se você estiver por aí, deixa um comentário aqui, Varoa. Deus te abençoe. Queria falar alguma coisa comigo também? Escreve aqui. Eu sei que eu... Quando Deus quer falar, né, Elô, ele vai, ele manda atrás. Eu acho perigoso esse negócio das pessoas irem atrás dos profetas e dizerem, profetiza uma coisa aqui pra mim, olha por mim, já esperando que a pessoa diga alguma coisa. Porque a maior profecia, a infalível, é a palavra de Deus. E quando Deus quer usar alguém com esse dom, ele usa. E não precisa você ficar cavando e cutucando. A busca disso como uma... Vai pra igreja, vai todo dia pra igreja, meu filho. Tá precisando ouvir a voz de Deus. Abre a Bíblia toda hora. E lê em voz alta que você vai ouvir a voz de Deus. Mas, assim, foi muito certeira aquela palavra. E quando eu voltei pra casa, de fato, o Odilon tava transformado. E nunca mais, nunca mais, nós tivemos um episódio de uso de drogas. Né? Na vida do meu marido. E eu sou muito grata a Deus por esse milagre. Que me encoraja. Que me dá força pra acreditar que todos os próximos milagres, eles também serão possíveis. Na vida de todos aqueles por quem eu tenho orado. Porque o Deus que fez na vida do Odilon, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você, mulher que tá aí passando por esse desafio com o seu marido. Continue firme na torre de vigia. Ou tenha orado pelos seus filhos. Não desista deles. O nosso papel é orar e amar. Transformar é com Deus. Nós nunca poderemos fazer a parte do Espírito Santo. Essa parte cabe somente a Ele. Nossa parte é não desistir. Jamais. E aí você tinha falado que às vezes as pessoas falam Ai, meu casamento tá um inferno. Minha casa está um inferno. E você conseguiu fazer com que a sua casa fosse um pedacinho do céu. Essa frase era do meu sogro, o pastor José Santos. Toda vez que ele celebrava um casamento, ele dizia... Colocou isso numa canção, a casa de bênção. Isso, minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. É uma frase que meu pastor José Santos, saudoso pastor, sempre dizia. A nossa casa tem que ser um pedaço do céu. E é um pedaço mesmo, porque assim, o céu inteiro... A gente não vai viver aqui desse lado da eternidade. Mas um pedacinho a gente pode, né? A gente pode trazer esse céu pra nossa vida, pra nossa realidade. A gente tem que estar sempre abençoando. Sempre chamando a presença de Deus. E ele é especialista em transformar a causa em testemunhos. E eu louvo a Deus, porque... Minha casa não é perfeita. Não tem família perfeita. Mas tem um Deus que é perfeito. Que está acima de tudo. Está acima de todos. Está acima das minhas lutas pessoais. Das minhas adversidades. Não está limitado àquilo que eu vivo. Ele age em toda e qualquer situação. E ele está na minha casa. Se não fosse ele, a minha casa já tinha caído. A minha casa está firmada nessa rocha. Está mesmo. Tem vindo, claro, muitos ventos, chuvas, enchentes, tempestades. Mas a casa não cai, porque ela está na rocha, que é Cristo. E é aqui que eu permaneço. E vou ficar. Amém. E logo depois, chegaram os meninos na sua vida, né? Lucas e Mateus. Nasceram muito próximos, assim, a diferença de idade pra eles, mais ou menos? Um nasceu em 98, em julho de 98. E outro nasceu em julho de 99. A gente até tem eles no Deus Proverá, não tem? Participando. A gente tem, não. Não, não é no Deus Proverá. Ah, no Deus Proverá, isso. Tem, tem. O Mateus estava no meu colo, no Mais Doce Que o Mel. Ele ficou na capa e o Lucas na minha barriga. Isso eu lembro. E eu lembro que quando você engravidou, a do Lucas, a gente... Gente, a gente, ela está grávida, a do Lucas. Já? Mas como assim? E passando um pouquinho essa fase que a gente já falou aqui de experiências tremendas na sua vida. E você é uma mulher que vive de experiências tremendas o tempo todo. Eu queria chegar em Nada Pode Calar um Adorador. Eu sei que você teve um processo nas suas cordas vocais em que tentaram calar a sua voz de alguma forma. E como foi esse processo pra você? Também foi bem doloroso. Eu estava vivendo um momento maravilhoso, ministerialmente. Meu marido tinha sido consagrado a pastor, porque Deus não só libertou, mas Deus realmente cumpriu o que disse na vida do Adilon. E ele foi ser usado por Deus na igreja, foi mentoreado pelo pai dele, o pastor José Santos. Nós começamos a dirigir um culto, que era o culto dos adoradores. E quando eu gravei o DVD, até tocar o céu, lá em Fortaleza, foi um momento maravilhoso. Na Praia de Irassema? Isso, na Praia de Irassema. Tinha umas 300 mil pessoas. Foi lindo, muita gente. Participação de muita gente legal. Meus amigos estavam lá. A Marina cantou, o Willian Nascimento, a Aline Barros, a Fernanda, Marquinhos e Lilian, a Lislane, minha família, estava toda lá em peso. E foi maravilhoso. Logo depois dessa grande vitória, aí eu comecei a ter muita dificuldade para cantar e fiquei com uma roquidão crônica. E quando eu fui ao médico, fiz aquele exame, a videolaringoscopia, ele descobriu um nódulo nas minhas pregas vocais. Mas falou que daria para resolver com fonoterapia. Eu tentei por um tempo. Ele disse por que chegou esse nódulo? Ele não sabia dizer se era algo congênito ou se era algo que foi desenvolvido pelo esforço. Mas depois de um tempo fazendo terapia, eles chegaram à conclusão que era cirúrgico. E ele falou, é o jeito mais fácil de resolver, você então faz a cirurgia e um mês depois você já está bem. Você já está cantando de novo, já está recuperada, porque é o método mais fácil de resolver essa questão. Só que eu operei e depois a voz não voltou. Eu fiquei um ano inteiro sem voz. Nem para falar direito eu tinha voz. Foi bem difícil. E eu fiquei arrasada, porque eu pensei, meu Deus do céu. Seu instrumento. O que eu fiz? Eu me arrependi mil vezes, claro, de ter feito essa cirurgia, mas eu entendo que Deus queria que eu parasse mesmo um pouco. Eu tinha algumas coisas para me dizer. E eu aprendi muitas coisas ali. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo foi que Deus definitivamente não precisa de mim para ser adorado. Não depende de mim. E muito menos da minha bela voz. Uma vez eu fui confrontada por ele no meu quarto, enquanto eu orava, e eu recebi um CD do Serginho, que toca comigo há mais de 20 anos. Um CD com a música fiel a mim. Só um instrumental dela. E quando eu ouvi aquele instrumental, eu fiquei muito emocionada, porque o Espírito Santo nitidamente falou comigo. Você está ouvindo essa canção? Está sentindo a minha presença? E não tem nem a sua voz nela. Você é capaz de me adorar, apesar do que te falta? Você é capaz de me adorar se eu não te devolver a tua voz? Porque eu não preciso da sua voz para ser adorado. E ali eu fiz uma entrega a Deus, sabe? Uma nova entrega. Uma nova... Eu renovei a minha aliança com Deus. De permanecer sendo uma adoradora. Com voz, sem voz. De qualquer maneira. Não importa o que acontecesse. E eu comecei a sentir a voz voltar aos poucos. Foi nesse período que nasceu o álbum. Na época o CD. Nada Pode Calar Um Adorador. Eu comecei a escrever as canções ali. Nesse período de reclusão. E a música é exatamente isso. Exatamente isso. Nada Pode Calar. Adorar O Que Sou. Essa canção... Tem uma outra canção nesse álbum que eu lancei pela MK. Que o nome dela é Som de Um Coração. Que eu amo. Ela não foi... Não deu tempo de trabalhar. Não deu tempo de tocar essa canção. Porque esse álbum era bem especial também. Mas ela diz... Que quando... Mesmo que não saia nenhum som de mim. A minha alma vai cantar pra ti. Mesmo que eu só fale em pensamento. Eu sei que tu podes me ouvir. Sabe? Então foram orações. Todas as canções foram orações que eu fiz ali pra Deus. E que se tornaram canções. Mas quando a voz voltou. Aí eu passei a... A cantar e a compartilhar com outras pessoas. Enquanto você escrevia tudo isso. Enquanto você fazia suas composições. Você não tinha previsão nenhuma se essa voz iria voltar. Não tinha. Porque nem o médico entendeu. Você não saberia se conseguiria gravá-las. É. Porque o médico, ele falou assim. Vamos fazer outra cirurgia. Eu falei, não. Não vou fazer. Agora eu vou esperar. E quando ela voltou. Como é que foi esse processo? Começou a voltar aos pouquinhos. A voz falada. Eu comecei... Eu recebi uma palavra do pastor Silas. No Fogo pro Brasil. Onde eu estava. Não cantando. Mas como congressista. Com a minha família. E o Nani Azevedo. Me chamou. Pra orar por mim. E o pastor Silas veio. Colocou a mão. Aqui na minha garganta. E ele falou. Vai. O pastor Gisele Gomes também estava no altar. E eles falaram. Volta a cantar a Deus. Vai pela fé. E vence o medo. E a partir dali. Eu comecei a assumir de novo a agenda. Eu comecei a aceitar convites. Eu comecei a viajar pra esse Brasil. Eu levava a Lislane comigo. O Marquinhos e a Lilian também nessa época. Viajavam comigo. Fazendo vocal. Pra dar esse reforço. E eu. Às vezes eu só ministrava. Eu só falava. E eles cantavam as músicas com o povo. Mas pela fé. Eu fui. E a voz veio voltando. Sabe aquela frase que diz. Você bota o pé que Deus bota o chão. Foi literalmente isso. Eu não sei não. Eu não teria medo. Não sei se eu botaria o pé. E botaria o chão. O pé primeiro e o chão depois. Não sei gente. Eu botei o pé. Porque é o seu instrumento principal. Você já vinha com uma carreira. Já estabilizada. Com a sua voz. Com o seu louvor. Com a sua adoração. Mas o que aconteceu foi isso. Eu botei o pé. E Deus botou o chão. Ele foi devolvendo a voz. Na medida em que eu fui. Crendo que a voz ia voltar. Eu acho que tem milagres que são assim. É como Deus falou. Por que vocês estão aí reclamando? Diga o povo de Israel que marche. Vai marchar. Sabe? A ordem é marchar. Fazer prova de mim. Isso. Marcha e pronto. Porque o mar vai se abrir. Ele abriu mais comigo. E ele foi abrindo o mar. A voz foi voltando. E está aí. Gravei o CD. Nada Pode Calar Um Adorador. Que é um CD muito especial. É uma música muito especial na minha vida. Faz parte da minha carreira. E da vida de tantas pessoas. Virou um testemunho. Um testemunho fortíssimo. Gente. Existem experiências aqui. Que eu tenho certeza que está edificando muita gente em casa. E eu vou dizer algo muito humanamente falando para você. Eu, além de te admirar, mediante todas as dificuldades que você superou e supera ainda. A gente sabe disso. Uma das mais marcantes para mim foi a passagem do Matheus. Eu digo humanamente para você. Que eu também sou mãe. Tenho um filho de 14 anos. E eu não consigo imaginar a minha vida. Vivendo esse processo que você viveu. E o que mais me admira. É como que foi essa superação. O milagre que se tornou você. Porque eu sei que tem muita gente assistindo a gente em casa. E a gente quando é mãe. Não dá para a gente descrever esse sentimento. Eu não consigo imaginar de verdade. E nem querer. Nem imagino. Não consigo imaginar. E todos os dias a gente sabe que existem famílias que vivem tragédias diárias. É. Dentro desse perfil. E mães que ainda não se levantaram. Eu queria que neste momento você falasse sobre isso. Que eu tenho certeza que muita cura está sendo liberada para muita gente hoje através de você. Eu costumo dizer que Deus não provoca as tragédias. Mas Ele sabe o que fazer com elas. Nessa vida nós vamos ter que nos deparar com situações desafiadoras o tempo inteiro. E a gente nunca sabe qual vai ser a próxima. Mas não temos que viver ansiosos por isso. Nós temos que viver um dia de cada vez. Foi Jesus quem disse. Basta cada dia o seu mal. A ansiedade ela está aqui para antecipar o sofrimento. E Jesus está aqui para aliviar o sofrimento. Não combina. Eu nunca me imaginei nessa situação. Nunca. Até porque eu achei que eu era blindada. Eu achei que eu jamais fosse experimentar algo assim. E eu acho que é até mais saudável a gente pensar dessa forma. Porque se você ficar pensando nessa possibilidade o tempo inteiro, você nem sai de casa. Essa situação pegou a gente, claro, como qualquer tempestade, pegou a gente desprevenido, pegou a gente de surpresa, pegou a gente completamente, completamente, vamos dizer assim, distraído. Porque ninguém espera que um filho vai adoecer e em 14 dias vai embora. Ninguém espera isso. Mas eu posso dizer para você que quando eu pensei que não ia dar conta, quando eu pensei que não ia conseguir, quando eu pensei que eu não ia continuar vivendo, que eu não ia mais respirar, nem ver a vida com os mesmos olhos, jamais. Porque a vida muda completamente. Jesus Cristo veio com uma palavra profética para mim e eu abracei essa palavra. É muito importante a gente entender quais são as vozes ao nosso redor na hora de uma tempestade. Porque é muito ruído, é muito barulho que a gente ouve. E esses barulhos nos confundem. A dor faz barulho. E naquela hora de dor, diante de tanto barulho, e era muito barulho, tá gente? Aquele hospital estava tomado de intercessores, orando, clamando. E no meio desses intercessores também tinha gente perguntando o que eu fiz, o que eu falei. E me dando conselho. E não ora não, porque se ele se desviar... As opiniões aleatórias. É, porque assim, Deus pode estar querendo levar mesmo. Olha, eu ouvi de tudo. Mas eu orei até o fim. Eu orei até a hora do caixão. Orei porque eu acredito num Deus que ressuscita mortos. Então, nós oramos, nós clamamos, nós fizemos tudo aquilo que um crente faz. Num momento tão terrível como esse. Mas a resposta de Deus, pelo menos pra nós, foi não. Um não pra nós e um sim pro céu. Porque quando as pessoas me perguntam se eu perdi um filho, eu não digo mais que eu perdi. Eu digo que a gente só perde o que a gente não sabe onde está. E eu sei. Eu sei onde o Mateus está. Eu sei os últimos momentos ali que eu passei com ele. As últimas palavras que ele disse. Sabe? A maneira como ele foi recolhido. Eu sei. Então, eu sei que ele está com Jesus. Que um dia eu vou estar com ele. Então, eu sei onde ele está. Mas, independente disso, a pessoa que fica, ela precisa entender que se ela está viva, tem um propósito. Se ela está viva, Deus ainda tem algo com ela. E eu entendi que Deus tinha algo comigo. Deus falou pra mim. O milagre dessa vez não é o Mateus. O milagre dessa vez é você. Eu acreditei nessa palavra. Eu abracei essa verdade. Eu comecei a declarar isso todos os dias. Da minha vida. Todos os dias eu acordava e dizia. O milagre sou eu. O milagre sou eu. O milagre sou eu. Se eu orava, eu passei a orar mais. Tinha dias que eu não tinha palavras. Então, eu colocava uma palavra em áudio. Eu colocava a Bíblia em áudio e ficava ali ouvindo. Eu colocava vídeos e mais vídeos de mensagens. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E eu não estava com fé naquele momento. Porque você receber o não de Deus e guardar a fé... Falta até forças pra orar, não falta? Lógico que falta. Mas eu ficava na presença de Deus. Eu ficava em silêncio. Mas ficava ali consciente de que Deus estava ali comigo. Uma vez, a minha amiga que é terapeuta, que é pastora, psicóloga Silvana Pérez. Chegou lá pra me visitar. E eu perguntei pra ela assim. Quando que vai passar? Porque ela, como psicóloga, lidava muito com a questão do luto. E eu perguntei. Vai passar quando? E ela perguntou pra mim. Você quer que passe? E eu declarei. Eu quero. Eu quero que passe porque eu não consigo me imaginar sentindo essa dor pra sempre. Aí ela disse assim. Então vai passar. Porque você quer. Você decidiu de novo. Então é por isso que eu digo assim. Que eu amo demais esse Jesus. Sabe? Esse Jesus do tanque de Betesda. Que chegou lá e perguntou pro paralítico. Você quer ser curado? É importante a gente declarar o que quer. Porque tem gente que idolatra a dor. Tem gente que coloca a dor no centro da vida pra sempre. É claro que tem tempo de chorar. Tem tempo de sorrir. E no tempo de chorar a gente tem que chorar mesmo. Porque tem que elaborar a dor. Você não pode negar aquilo que você tá vivendo. Mas você precisa olhar também pra tua realidade como algo passageiro. E precisa ter coragem de profetizar sobre o teu futuro. E quando eu olho pra trás eu percebo que eu passava o tempo inteiro profetizando mesmo sem estar sentindo. Mesmo sem estar tendo a sensação de que aquilo ali ia passar. Não tinha humanamente falando. Não havia possibilidade de eu viver novamente. De eu sonhar novamente. De eu compor novamente. Mas aí eu fui pra dentro do meu quarto e escrevi. O milagre sou eu. Essa canção que eu gravei e que eu vou regravar. Tá gente? Já fica avisado aqui. Próximo projeto. Que é dos 30 anos de ministério. Claro que vai entrar porque ela faz parte da minha história. E essa canção foi um divisor de águas na minha vida. Porque veio pra trazer uma palavra de esperança. Um vislumbre. Uma profecia. Ontem o pastor Josimar falou. O que é a profecia? É um retrato do teu futuro. Que você tá tendo acesso agora. Sabe? Então eu pude. Deus me mostrou ali um retrato do meu futuro. Viva. Cantando. Sorrindo de novo. Feliz de novo. Celebrando de novo as datas. Acordando de novo e querendo fazer alguma coisa. E eu consegui dar conta. Eu lembro que eu fui lá pro Moriá. Eu fiquei alguns dias lá com a Ezenete. E quando eu cheguei lá tinha uma mãe que tava há 10 anos. Com o quarto do filho intacto. Sem mexer. Não deixava nem a faxineira entrar pra limpar. Era tudo que ela tinha naquele momento. A pastora Ezenete falou que eu fui lá. Eu só fui lá. Eu fiquei calada. Sentada lá no último banco. Ouvindo a ministração. E adorando a Deus ali. Pedindo a Deus que tirasse aquela dor do meu coração. Todos os dias eu pedia. E quando eu saí daquele lugar. A pastora Ezenete me disse. Esla. Aquela mãe. Só de ver você ali. Ela me procurou. E falou assim. Se ela consegue eu também consigo. Eu quero ser curada. Eu quero sair desse lugar. E ela abriu a porta do quarto. E limpou o quarto. Você desfez daquele altar da dor. A dor vira um altar na nossa vida. Muitas vezes se a gente não vigiar. Não só a dor do luto gente. Qualquer dor. Elas rotulam a gente. As dores rotulam a gente. A gente fica sendo. Aquela pessoa que sofreu aquele problema. Olha que interessante essa experiência que eu vivi uma vez. Eu estava em Natal. Fui em uma loja. E quando eu cheguei lá. Uma moça. Veio me atender. E ela me abraçou. Me olhou assim. Parecia que estava vendo um fantasma. E perguntou se eu era a mãe que perdeu o filho. Você é essa pessoa que eu estou pensando. Eu falei. Quem? Quem? Ela falou. A mãe que perdeu o filho? Foi isso. Ela perguntou se eu era. A referência. Aí eu olhei para ela e falei assim. Não. Eu abracei ela. Já chorando. Porque estava bem recente. Eu falei. Eu sou a mãe que devolveu o filho para Deus. Eu sei onde ele está. E aí abracei ela. Falei. Você é evangélica? Ela falou. Não. Eu sou católica. Mas eu orei por você. Eu falei. Muito obrigada. O Brasil inteiro. Não é isso? O Brasil inteiro. Eu sou muito grata. Muito grata a Deus. E isso me sustentou demais. Sabe? Porque toda vez que Deus quer te abençoar. Essa benção vai passar por alguém. Quando Deus quer te consolar. O consolo vai passar por pessoas. E ao mesmo tempo. Nesse tempo de dor. Você chegou a questionar Deus. Mas por que? Eu sei que o senhor não tem filho predileto. Sim. Lógico. Mas por que comigo? Questionei. Claro. Questionei. E eu digo que Deus aguenta nossos questionamentos. A gente é que muitas vezes não aguenta a resposta dele. Sabe? Eu questionei. Eu acho que questionar é saudável. Porque quando você faz a pergunta. É porque você acha que vai ter a resposta. E não tem. É. Só que às vezes não tem. Às vezes Deus responde. Algumas vezes Deus te responde. Por que? Às vezes não. Às vezes ele só vem com a presença. No meu caso foi assim. Sabe? Deus não me disse claramente o porquê. Dessa permissão. Mas ele veio com a presença dele. E ele preencheu. Cada lugar vazio. Da minha vida. A presença é suficiente. A presença basta. É. Todo ser humano tem lugares no seu coração. Que serão. Eles serão preenchidos apenas por Deus. Não tem como a gente ter tudo nessa vida. Não tem como a gente ter todas as respostas. E eu não tive. Assim uma resposta definitiva. Do porquê. Mas eu tive o consolo. Eu tive o consolador. Sabe? O consolador. Ele é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele está conosco. Ele habita em nós. E eu acessei essa força. Esse poder que é de Deus. Que está em Deus. Que está no Espírito Santo de Deus. E ele me guardou até aqui. Tem me conduzido. Que precede por você com gemidos inexprimíveis. E ele tem me conduzido até aqui. Ele tem me carregado no colo. Ai, eu não sinto mais nada. Claro que eu sinto. Sinto saudade. De vez em quando eu choro. O chuveiro é o meu lugar preferido. E as lágrimas vão caindo. Tem gatilhos. O Rio de Janeiro é um lugar que eu meio que venço. Não moro mais no Rio. Tem o quê? Oito anos que eu fui para São Paulo. E o pessoal me pergunta. Sente falta do Rio? Das pessoas eu sinto. Não que eu não ame o Rio. Amo o Rio de Janeiro. Ainda acho que é a cidade mais linda do Brasil. Mas eu não tenho mais apego a coisas, a lugares. Eu estou à disposição do reino. E de uma certa forma essa mudança também... Fez muito bem para mim. Se fez bem de cura. Fez essa mudança geográfica. Quando Deus me tirou daqui, ele estava acelerando o meu processo de cura. É muito importante a gente entender os sinais de Deus, Heloísa. Porque às vezes a pessoa fica apegada à casa, apegada ao quarto, apegada aos objetos. E Deus está te falando. Vai se desfazendo. Aos poucos. Não precisa ser bruscamente. Vai. Uma coisa de cada vez. Uma coisa por dia. Por mês. Por ano que seja. Mas tem gente há 20 anos na mesma situação. Quer ver outra experiência? Eu estava numa igreja. Uma mulher chegou para mim. Grudou no meu pescoço. Tinha acabado de acontecer a situação com o Matheus. Ela gritou. Eu sou a mamãe que enterrou o filho. E olha. Nunca vai passar. Nunca. Entenda isso. Faz 20 anos. A pastora que estava comigo. Fez meio um escudo assim entre mim e a mulher. Ela se fez de escudo. E ela disse. Vai passar sim. Em nome de Jesus, minha irmã. Vai passar. É como se para ela fosse uma agressão. Porque passou para você. Na época era muito recente. Não estava. Não tinha passado. Mas ela já veio ministrar essa dor sobre mim. Uma coisa que acontece muito. Às vezes as pessoas quando elas sabem que você viveu a mesma coisa. E elas ainda não superaram. Elas querem que você fique nesse lugar. E julgam porque você superou. Então assim. Se você supera a morte de um filho. Eu acho que não é que você supera. Eu acho que você recebe graça. Para lidar com aquilo. Não é a saudade que diminui. É a força que aumenta. E eu me sinto uma mulher mais forte hoje. Não acho que Deus precisava fazer isso. Com meu filho. Para eu ser quem eu sou hoje. Ele não precisaria. Continuo dizendo. Que Deus não precisa de nada. Mas ele sabe o que fazer com as coisas que acontecem. Tá? O Romanos 8, 28 diz. Todas as coisas cooperam. Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. E eu amo a Deus. Se eu amo a Deus. Então tudo que acontece comigo. Tem que cooperar para o meu bem. E isso eu reivindico. Reivindico todos os dias. Está escrito. Está na Bíblia. É a palavra. Então eu falo. Senhor. Se está na Bíblia. Eu creio. E eu tomo posse dessa palavra. E acabou. E eu tenho vivido esse milagre. Eu tenho sido esse milagre. Claro. De vez em quando eu paro para chorar. E eu digo sempre. Que a dor. A tristeza. Ela vem atrás da gente. Elô. Ela vem. Ela tenta paralisar a gente. E de vez em quando ela consegue. Porque nós somos seres humanos. Claro. A gente para. E a gente fica assim. Ai. Como é que vai ser hoje? Mas a gente tem que encontrar um escape. Em Deus. A gente tem que encontrar um escape. Nos recursos que Deus nos oferece. Às vezes o recurso é a muda de cidade. Muda de lugar. Mas não vai sem a minha presença. Então todos os sinais que Deus me deu. Eu segui. Todos os recursos que Deus me ofereceu. Eu abracei. Inclusive. Escrever. Compor. Gravar. Para mim foi um escape. Para outras pessoas era negação. Para mim não. Para mim foi inspiração de Deus. Para me dar um escape. Naquelas horas ali. Eu estava andando e chorando. E hoje. Muitas vezes. Eu me encontro nesse lugar. Andando e chorando. Mas lançando a semente da palavra. E eu tenho certeza. De que. Deus tem muitas colheitas. Eu já tenho vivido algumas. Sabe. Eu já estou. É. Vivendo um novo tempo. Eu já estou. Respirando o ar inteiro. Que Deus me deu. Eu já estou me dando o direito. de projetar novos sonhos. E sonhos impossíveis. Para o futuro. E. Não tenho assim. A pretensão de. De conquistar tudo. O que eu quero desse lado da eternidade. Mas você continua sonhando. Mas continuo seguindo em frente. Como diz aquele disco que eu gravei aqui também. Sabe. Sonhos não tem fim. Principalmente se eles nascem. No coração de Deus. Eles não acabam nunca. Eu sou uma eterna sonhadora. Ainda estou sonhando com novas vitórias. Novos projetos. Tenho novas lutas diante de mim. Novos desafios. E. E eu falo sempre isso. Que as lutas não respeitam os lutos. Então é por isso que eles tem que ser elaborados. Muito bem elaborados. Porque senão você vai misturar uma coisa com a outra. E vai ficar tudo atropelado. Então é bom você vencer. Uma luta de cada vez. E pedir a Deus graça. Para. Suportar. Cada adversidade. Mas a gente não vive só suportando dores nessa vida. A gente vive de fé em fé. De glória em glória. De vitória em vitória. De milagre em milagre. E o milagre ainda sou eu. E eu. Estou aqui. E eu não vou desistir nunca. Eu vou seguir. E eu não me rendo a minha dor. Estou dando um spoiler aqui. Está bom? Quem viver verá. E eu confio no Senhor. Ei, Sheila. Antes da ordenança pastoral. Você se tornou esposa de pastor. Sim. Certo? Como foi para você se tornar esposa de pastor? Aquela que é visada na igreja. Observada o tempo todo. Porque eu conheço alguns casos. É claro. De mulheres esposas. De pastores que resistem a esse chamado. Ah, eu não sei se meu esposo quer se tornar pastor. Mas eu não sei se eu estou preparada para esse desafio. Eu não sei se as pessoas vão ficar me julgando. Se eu fui na igreja de manhã. Se eu não fui de noite. Ou porque meus filhos estão ali. Ou assim. Ou assado. Como que você organizou isso? Já que havia uma promessa. Não. Eu não tive nenhuma dificuldade com isso. Pelo contrário. Foi um dia lindo. Eu fiquei muito feliz. Quando meu marido foi ordenado. Inclusive na ordenação dele eu estava sem voz. Porque eu tinha perdido a voz. No ano de 2009. Eu lembro bem. E foi bem. Em 2008 que ele foi ordenado. E eu tinha acabado de gravar ou até tocar o céu. Tinha operado as cordas vocais. E foi um dia muito feliz. No meio de toda aquela adversidade. Foi um alívio. O que eu chamo hoje de uma gota de consolo. Sabe? Uma situação para trazer uma leveza. Para aquela batalha que eu estava vivendo. E eu não tive essa dificuldade. De achar como é que vai ser. Porque eu já era uma pessoa muito visada. Então na verdade. A preocupação que eu tinha. Era de dar conta mesmo. De dar conta. Do meu chamado. E da minha responsabilidade como esposa de pastor. O chamado dele automaticamente seria junto com o seu. Lógico. A gente caminha junto até hoje. Hoje ele é o meu pastor. Na época. Primeiro o Odilon. Ele foi pastor ali na Devec Recreio. Ele foi vice do pastor Jarmut Jordão. E nós ficamos ali naquela base de treinamento. Durante quatro anos. Depois ele assumiu a Devec. Largo do Bicão. Nós ficamos ali também por quatro anos. E foi quando Deus levou o Mateus. E depois dali nós fomos para São Paulo. Ficamos na Devec da Moca. Ajudando o Pascual Alexandre por quatro anos. Gente. Quatro, quatro, quatro. Quatro anos. Ok. E nós saímos dali e fomos para a Devec Santo André. E já estamos lá três anos. Opa. O ano que vem faz quatro. E que fique por muitos e muitos anos na Devec Santo André. É. Estamos ali há três anos. E está sendo assim um tempo maravilhoso. Eu. Deus tem multiplicado as minhas forças. Lili. 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 Tudo se confunde. Fica em paz. Deus tem multiplicado as minhas forças. Eu digo para vocês. Deus tem derramado graça. Eu falei com a Marina também na entrevista que eu dei para ela na sala de visitas. Que parece que assim. As coisas não ficam mais fáceis. Mas a gente vai mudando de fase. A fase vai tornando a situação mais difícil. Lembra videogame? Vai ficando mais difícil cada nível. Mas você também vai subindo de nível. Você vai ficando treinado. Você vai recebendo mais capacitação para aquela situação. E hoje eu trabalho muito mais do que quando eu comecei. Muito mais. Depois de 30 anos de ministério. Eu posso dizer para você que a minha carga horária no reino. É muito mais pesada. Mas eu me sinto mais leve. Eu me sinto mais capaz. Eu me sinto mais preparada em Deus. Sabe? Não é de mim isso. É do Senhor. Pelo Espírito Santo. Pelas coisas que eu já experimentei. Pelas lutas que eu já venci. Pelas que eu perdi. Porque não é só vitória, tá gente? Também tem derrota. Então, diante das derrotas que eu amarguei na minha vida. Diante de todas as perdas. Hoje, com a maturidade que eu tenho. E eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. Muito. Eu estou no começo de uma nova escola. Sempre. Eu me sinto mais tranquila. Para lidar com toda essa responsabilidade. Eu estou aqui falando com você. Mas ali do lado está o meu telefone. Daqui a pouquinho eu vou responder as mensagens. Do povo da igreja. Daquela adolescente que precisa conversar comigo. Que está aqui. Eu estou lembrando que ela me chamou ontem. E eu não pude atender. Porque ontem foi um dia muito ocupado. Mas o Espírito Santo está me lembrando. Liga para ela. Porque ela precisa. Sabe? É aquela família. É aquela situação. É o grupo das mulheres vitoriosas. Porque vai ter uma conferência. Em julho. Num finalzinho. E eu preciso estar firme. E eu preciso estar engajada. E eu preciso estar preparada. Espiritualmente. Vai começar um jejum. E a gente está junto aí nisso. Nesse jejum de preparação para a conferência. Então são muitos outros projetos paralelos. E além disso. Estou aqui lançando o álbum novo. Uma música praticamente por mês. Acabei de sair da fase. Que eu estava com você me ajudando. A fazer o repertório. Para quem não sabe gente. A Elô me ajudou. E muito. Ela é ótima para isso. Ela é maravilhosa. Porque ela entra dentro da música com a gente. Ela vibra. Ela participa. Chora. Ela chora. É uma graça. É maravilhosa. E assim. Cada fase é uma fase. E eu tenho que viver intensamente cada uma delas. E é como a Bíblia ensina. Tudo que tiver a mão para fazer. Faça conforme as tuas forças. Eu tenho que procurar. E você tem um rebanho que te ama. E que você dispensa o teu horário de cuidado para cada um deles. Sim. E eu não. Como você falou assim. Você se preocupou com o julgamento? Já me preocupi bastante. Tem muitas mulheres de esposa de pastor que se preocupam. Não com essa situação específica. Mas já me preocupei com o que as pessoas pensavam? Muito. Isso já me paralisou? Já. Já me deixou. Sabe? Já me... Como é que eu vou dizer? Já me puxou para trás esse sentimento? Já. Algumas vezes. Mas depois eu percebi que isso não estava fazendo nada por mim. Que agradar a todos definitivamente é uma missão impossível. Nem Jesus conseguiu. Sim. E olha que ele estava no meio do povo dele. Ele não conseguiu agradar nem os dele. E o pastor... Ele era perfeito. Sabe? Então a gente não vai conseguir isso. A gente vai ter sempre uma oposição. E é engraçado que a oposição grita mais do que aqueles que são a favor, né? Eles gritam. Os que são a favor, eles deixam ali uma mensagem. Mas os que são contra, gritam. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão, oposição. E muitas vezes você dá mais ouvidos a eles do que aqueles que te amam. Isso é um defeito, né? Nós precisamos aprender a escolher as vozes que vão nos influenciar. Então com a maturidade a gente vai aprendendo o que é tóxico. O que é que faz mal. E a gente decide que não vai deixar isso nos paralisar. Essa esposa de pastor está aliançada com o seu marido. Sim. No chamado. Ele é uma benção na minha vida. Ele é o amor da minha vida. Eu não me arrependo de tudo que eu passei para viver o que eu estou vivendo com o meu marido. Eu louvo a Deus por tudo o que eu vivi com ele. Essa situação mesmo da despedida do Mateus foi algo que a gente viveu junto. Se a gente era unido, a gente ficou mais unido. Se a gente se amava, a gente passou a se amar mais. E ele segurou a minha mão ali. Hoje ele é muito respeitado por mim. Ele tem muita moral. Sabe? Ele é um profeta lá em casa. E quando eu não estou dando conta, eu chego diante dele e digo Amor, hoje eu preciso que você libere uma palavra sobre a minha vida. Fala alguma coisa aí para eu sair desse lugar, porque eu não estou aguentando. Hoje eu não vou dar conta. E ele fala, ele profetiza, ele ora por mim. Ele me suporta, me dá suporte, vamos dizer assim. E ele me ama muito. E eu só posso agradecer a Deus pela vida dele. E eu só posso dizer, Pastor Odilon, eu sou sua fã. Eu sou sua fã, tá? Anote. Minha amiga, estamos chegando já ao finalzinho do nosso Pôde Crer. Mas eu quero antes fazer um bate-bola, que é um papo assim rapidinho para a gente poder terminar essa conversa. Eu vou falar e você responde rápido. Não quero que você pense. Quero que você responda apenas. Qual canção que você não gravou, mas que você gostaria de ter gravado? Deus Cuida de Mim. Ai, gente! Aliás, eu queria ter escrito. Um show inesquecível, assim, nessa carreira toda aí, esses 30 anos. DVD até tocar o Céu e Fortaleza. Uau! Sério? Sem dúvida. Que coisa! Muito forte. Por que será? É. Canção favorita da Isla. Ah, por favor. Aí você pegou pesado. Eu quero uma. O Tanque de Bethesda. Ah! A última. Maravilhosa. E a próxima, que é... De manhã. De manhã. Um lugar, um lugar especial. Um lugar que você sempre está, que você gosta de estar, que você quer sair. Agora é São Paulo. É? É. Agora São Paulo é a cidade do meu coração, que eu amo, que eu aprendi a amar. Quando Deus leva, leva a gente com o coração. Gente, alô, Rio de Janeiro. Olha, um prato preferido. Igrejas? Quando ela for nas igrejas. Baião de dois. Não, mas não faça baião de dois nas igrejas. Pode fazer, gente. Ela ama baião de dois. Eu amo, mas só que quando eu vou ministrar, eu preciso comer coisa leve, gente, porque senão... É, gente, porque dá... Pode fazer mal, é. Volta, dá refluxo. A gente fica lembrando, né? Então, eu amo baião de dois. Não, mas se preparar o baião de dois. Tem que falar sem pensar. O baião de dois da minha mãe. Mas se for baião de dois depois que cantar... Não, não é legal. No camarim. Depois que cantar no camarim tem que ser coisa leve. Mas toma um negócio. Não, não é legal. Então, a cor que você mais gosta? Azul. Ah, azul. Gosto muito de azul. Gosto de rosa. Eu gosto de rosa também. Eu amo rosa. Eu também gosto de verde. Verde. Verde e rosa. Branco. Azul, verde e rosa, branco. Gravou, gente. Gravou, né? Você prefere a igreja de manhã ou de noite? Rápido. De noite. Irmã. Ah, eu sou da noite. É. Ah, e acordar cedo pra mim sempre foi um desafio, Lili. Desafio. Eu vou, tá? Eu vou. A minha igreja, a Devec Santo André. Avenida Industrial, 1607, em Santo André. Tem culto domingo de manhã e domingo à noite, gente. Você faz de manhã e de noite? É. Vai. Nove e meia da manhã e dezoito e trinta. Eu vou, porque eu sou mulher de pastor. Claro. Porque eu sou igrejeira, porque eu amo igreja. Mas se eu tiver que escolher um dos dois, é à noite. É à noite? Gente, eu curto mais de manhã. Deus te abençoe. Amém. Então, o que te faz muito feliz? Meu marido, meu filho, meus pais, minha família. O Tito. Também. Ah, o nome dela. O Tito e a Iuna. Ah, essa que é um gatinho. Pessoas, né? As pessoas que eu amo perto de mim. Queria que todas elas estivessem assim dentro do mesmo lugar o tempo inteiro. Obrigada. No mesmo recinto. Obrigada, de nada. Linda. O que te faz feliz? Eu já perguntei. O que te deixa triste? Tipo assim, ai, não era isso. Saudade. Um sonho. Ser bom. Ah, adorei. Já estou vendo. Agora, uma saudade. Matheus. Ai, gente. O que vocês gostaram? Eu estou impactada, feliz, honrada, tá? Por estar aqui nesse episódio com você. Dizer que você não é só uma gota de consolo pra nós, mas você é um oceano inteiro de consolo sobre a nossa vida. Tenho certeza que você aí de casa foi edificado com esse bate-papo incrível. E eu vou pedir novamente, se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho das notificações. Deixe um like, pelo amor de Deus. Deixe no seu comentário também quem você gostaria que estivesse aqui. Você queria sugerir alguém aqui no... Pode crer? Pode crer. O Voices. Gente, vamos ter que aumentar o estúdio. Dobrar essa mesa. Quatro apresentadoras pra dar conta do Voices. Então tá, a gente vai tentar movimentar isso, hein, gente? Mas você pode deixar aí no comentário quem você gostaria de trazer, que a gente trouxesse aqui. Vai lá no Instagram também, pode crer.ofc. E no TikTok, atenção geração, TikTok. Segue lá o Pode Crer, tá bom? Um beijo, Eishla, obrigada. Obrigada, Elu. Foi um prazer imenso ter você aqui. É enorme por vocês. Volta amanhã? Volto. Semana que vem? Também. Então tá bom. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Eishla. 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 Eishla.